Há dias em que acordo e não me quero levantar Enroscado no cantinho e não ter de despertar A água do chuveiro hoje não se vai ligar Ficou quietinho o dia inteiro, só me pudesse gritar Hoje não estou para ninguém Hoje não estou para ninguém Hoje não estou, hoje não estou, hoje não estou para ninguém Ligo a TV de manhã, ouço os conselhos da tia E nas cartas do tarot, diz que não é o meu dia Vou deixar para amanhã, o que posso fazer hoje Não se implaca de cessar e a perdiça não me foge Hoje não estou Há dias em que acordo e não me quero levantar Enroscado no cantinho e não ter de despertar A água do chuveiro hoje não se vai ligar Ficou quietinho o dia inteiro, só me pudesse gritar Hoje não estou para ninguém Hoje não estou para ninguém Hoje não estou, hoje não estou, hoje não estou para ninguém Ligo a TV de manhã, ouço os conselhos da tia E nas cartas do tarot, diz que não é o meu dia Vou deixar para amanhã, o que posso fazer hoje Não se implaca de cessar e a perdiça não me foge Hoje não estou, hoje não estou, hoje não estou, hoje não estou para ninguém Ando lá ver o copo, aquilo tem bom dinheiro Devo estar a chocar uma dó no corpo, estou doente Telefone em modo voo, para ninguém incomodar Hoje já não há partidas, fico na cama aterrar Só preciso deste dia carregar a bateria Amanhã já estou em mim, hoje é que acordei assim Mais logo já estou fino, pronto para dar ao pé Fico cheio de energia, que amanhã é sexta-feira É sábado, amanhã é sábado, boss Hoje não estou, hoje não estou, hoje não estou, hoje não estou para ninguém Andas meio deprimido, vai tomar meio comprimido Acho que isto é de idade, que apremia a ansiedade Pelo sim ou pelo não, toma a medicação Sai daqui não me chateis, que hoje estou em dia, não Hoje não estou, para ninguém Hoje não estou, para ninguém, não Hoje não estou, hoje não estou, hoje não estou, hoje não estou, para ninguém Ninguém, 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 ninguém Hoje não estou, ok, 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 está bem Festa Não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para Festa O som já está Oito, sete, seis E we're live We're live, we're live Sim Como é que é? Pode já mostrar aquela câmera? Maninho hoje da casa Fala galera Fala galera O Maninho tem uma coisa Peculiar Peculiar Obrigado Ele canta, tu és do Brasil Nascheste no Brasil, os teus pais são brasileiros Exatamente Vieste para cá pequenino, com nove anos A cantar, cantas com o sotaque do Brasil na mesma Tenho Mas Mas a falar é com o sotaque de Portugal 100% Dizem que eu sou o brasileiro que mais fala bem português Mas eu acho que não Há bocado estávamos a fazer o teste de som E eu estava a pensar Sim, e com o sotaque brasileiro Tu, quando cantas a coisa é mais feliz É mais ginga, não é? É mais ginga, sim Se tu cantas o Caetano Veloso com o sotaque de Portugal Fica uma cena É só triste Fica uma cena pesada É um bocadinho É, às vezes Quando a gente gosta, é claro Sim É um sermão, não é? Falta ali É, parece ser pimenta Ou se falta o sal Falta sal Meus amigos, bem-vindos ao episódio 104 104 Hoje com o Maninho na casa O Maninho, para não estar ali sozinho A gente sentou a Jéssica Ela dorme aqui debaixo desta mesa Mas a Jéssica sabe Ela dorme aqui debaixo Está aqui o meu saco de cama embrulhadinho Sim, então ela acordou há bocadinho Sentiu os pés do Maninho Levantou-se e disse Precisam de mim A gente senta-te aí ao pé do Maninho um bocadinho Oi, Manuel Precisamos de uma mensagem Antes de arrancar precisamos de uma mensagem do Emanuel Oi, Manuel David diz boa noite à tua mãe Boa noite, mãe Mas está a ralhar comigo? Tu não me ralhes, mãe Tu não me ralhes Emanuel Queres falar sobre alguma coisa? Leiria, não Não há hipótese nenhuma Nada Zero Que mandam durante a semana Mas porquê é que te vais embora? Estás bem? Anda cá Mas eu respondo a toda a gente o porquê Ah, tu estás a responder Não estou Ah, tu estás a responder pessoalmente Eu a toda a gente Não te fazem embora Eu disse Este ano Que é este Presentemente que nós Estamos a viver Estamos a viver Sim A vivenciar Acontece que vai haver uma grande efeméride Que é o Portanto a véspera A véspera do 25 de Abril Que é Imediatamente antes do 25 de Abril Que é no 24 Vamos fazer uma grande comemoração Aqui no CNAM Em Santarém Todos nus Vai ser giríssimo Tem que ser todos nus Não, porque eu tenho esta ideia É uma ideia que eu tenho Que é uma ideia vencedora Que é andar nu dentro da roupa Portanto eu dentro da roupa Posso assegurar Eu posso assegurar que neste momento Estás nu Estou todo nu Dentro da roupa Estou completamente nu Mas quem é que lhe fez mal? Faz melhor Faz melhor Faz melhor Eu neste momento estou todo nu dentro da roupa O que eu tinha pensado nisso? Agora mesmo Mas faz sentido Faz sentido E às vezes faz sentado também Bilhetes em picabilhetes.pt Atenção Dia 24 de Abril Vamos ter o Sabita Sabita vem cá Atenção Tu conheces o Sabita maninho? Não vem nada Vem mesmo? Tu não aprendas o cabelo Não faço Hoje temos que fazer uma versão disso Swingada Swingada Sim Em Bossa Nova Em Bossa Nova Posso participar? Atenção Não façam como fizeram em Janeiro Que é aquela malta que deixou Para a semana antes do espetáculo Para comprar os bilhetes E depois já não conseguiram Porque esgotou Eu posso garantir Aqui presencialmente Na minha presença E na vossa Eu sei que já me disseste Vocês são pessoas Que eu considero Que sim senhor São pessoas que A partir da Acima da média Também estamos todos nus Também está tudo nus Dentro da roupa E portanto A sala já está mais de meia A sala já está mais de meia Porquê que tu não és político Manu? A sala Não respondas A sala Ao dia de hoje Ao dia de hoje A sala está mais de cheia Quero ver a oposição fazer melhor Vamos começar isto Vamos começar isto com música Eu queria começar com Um dos temas mais conhecidos Do Manin Que é o Podes e tentar Eu sempre pensei Quando eu ouvia isto na rádio Para a primeira vez Ainda não te conhecia E pensava que isto era De alguém de lá Que estava lá no Brasil A fazer um sucesso do Caraças E que a música começou a bombar cá Eu acho que foi um bocado A cena geral De toda a gente Começou a pensar Foi geral Foi geral Foi geral Foi geral Foi geral Eu queria começar com essa Só porque assim serve De cartão de apresentação Do músico Que nós temos aqui Para além destes originais Que ele tem Da carreira dele A sala do Maninho Depois vamos conhecer O outro lado do Maninho Que já percebemos Que é muito mais divertido Percebemos no Quinzena Nós estivemos quase Para abortar o Direto 2 Oh David Não mandes bocas Estou a brincar Estou a mandar bocas Zero bocas Zero bocas Senhores Divirtam Vamos buscar um copo E façamos companhia Que a gente faz companhia A vocês Maninho Vamos embora E a Jéssica ao lado dele É o que vai acontecer esta noite E depois o Emanuel Ao colo do Maninho Muito bem E eu só a ver E tu só a ver Sim Mete só o beat Só para ver como é que é o beat Opa Eu fiz A gente fez aqui este beat Espera aí A gente fez aqui este beat Arranca assim Queres ver? Nossa Estás a gostar? Estás a curtir? Vou tirar o clique Ok Bora lá É o aninho que está chegando Vamos aí Hoje não vale a pena Hoje até estou sem grana Aqui em Copacabana Eu quero curtir a festa O resto não interessa Não quero dinheiro nem fama Só amigos, família, dama Os que estão de verdade comigo Seja qual for o motivo Seja qual for o motivo Hoje não vale a pena ligar Que eu não vou atender Só por ser você Pode tentar Mas não vale a pena Ligar Eu não vou atender Só por ser você Pode tentar Mas não vale a pena Ligar Eu não vou atender Só por ser você Pode tentar Mas não vale a pena Ligar Eu não vou atender Só por ser você Pode tentar Olha que energia surreal Eu já estou pronto Para o carnaval Quem quiser Vem comigo Vem E quem não quiser Tá tranquilo também E essa vibe É só pra quem quer Pra quem tá nessa onda Comigo Seja qual for o motivo Seja qual for o motivo Hoje não vale a pena Ligar Que eu não vou atender Só por ser você Pode tentar Mas não vale a pena Ligar Que eu não vou atender Só por ser você Pode tentar Mas não vale a pena Ligar Que eu não vou atender Só por ser você Só por ser você Pode tentar Mas não vale a pena Ligar Não vou atender Não vou atender Só por ser você Pode tentar Pode tentar Não vou atender Não vou atender Por ser você Por ser você Não vou atender Pode tentar Pode tentar Não vou atender Por ser você Não vou querer Pode tentar Pode tentar Tu me prendas o cabelo 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 Sabes a letra toda disso Como assim? Tu és da Figueira da Foz? Sou Mas do Nazareno de Germão Pronto Pronto Como é que é o carnaval Na Figueira da Foz? É incrível Já lá fogou-te alguma vez? Já Eu ficava cavaquinho Nas escolas de samba Na altura Mas agora já me deixei disso Porquê? Hã? Porquê? Porque já não faz sentido Vieste para cá aos 9 anos do Brasil Vais lá muita vez? Vais lá de vez em quando? Ao Brasil? Já lá fui 4 vezes Depois de vir cá Depois de vir para cá E gostas mais do Brasil Ou daqui? Daqui Gosto muito do Brasil Para passear Agora para morar é aqui Sem dúvida Olha já viste episódios De só clipes Alguma vez Já viste coisas Então sabes tu Onde é que estás a meter? Sei Não Quer dizer mais ou menos Ou não trouxeram a engano? Não Trouxeram-te ao engano? Mais ou menos Quem é que sabe o que é que está aqui a fazer? Ninguém 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 O que é que vai acontecer aqui durante a noite? A gente Nós estamos aqui Mas principalmente está aqui este ecrã Que tem as pessoas Olha que lindos são eles Vamos embora As pessoas estão connosco esta noite Estão a começar a chegar Boa noite Há uns que vão buscar uma cerveja só ao frigorífico Ao congelador Ao congelador E vão se sentar aqui connosco E vão pedindo coisas E vão falando com nós Discos pedidos Uma espécie Ou discos perdidos Uma espécie Uma espécie por aí Portanto sempre que durante a noite Aparece ali alguém Que te pede qualquer coisa para cantar E tu souberes É por aí Agora Eu queria também Cantar coisas Por exemplo Aquilo que vocês estavam a fazer há bocado Antes da gente começar a direto Logo assim Já assim Logo? Será que estamos prontos? Não Isso é da Carolina dos Landes Eu nunca cantei aqui Carolina dos Landes Pois não Por isso é que eu queria Já no início Ter um original do Maninho E uma música Adaptada Se eu fizer a genera Perdoe-me Eu nunca Eu não sei Eu só ouvi isto assim Muito Alguém tem um cotonete Das duas uma Ou o meu inir do lado direito Pifou Ou o meu ouvido está entubido É uma pergunta complicada Ninguém costuma andar aqui com cotonetes Foi não pessoal Mas tem ali uns inirs Tens uns inirs Tenho Então onde? Na minha mala Na bolsa grande Tem uma bolsinha daquelas tipo Nas costas Então vou testar os inirs Ou então são estes Que estão cheios de cera Pode ser Também tenho o kit de limpeza Também pode ser gases Pode ser gases Pode ser gases Então está a afetar o cérebro Não é? Sim Eu não sei se perceberam Onde é que estavam os meus inirs Mas eu tenho confiança Não aguentaram a pressão do ouvido Eu já troco Como é que se chama a música? Foi por um trix Foi por um trix Por um trix Vamos ouvir uma ninha Jéssica Numa versão Diferente Muito bonita A meu ver Aquilo que eu ouvia há bocado Por um trix da Carolina dos Lentes Vamos ouvir isto Procura-me em todo o lado Só para veres que não me encontras Para veres que estavas errado No fim, no final de contas Procura-me noutras caras Procura-me noutros braços Procura-me noutras casas E pede pelo meu abraço Não se encontra duas vezes O que eu te dei Há quem viva a vida inteira Sem achar alguém Que faça tudo Quanto eu fiz Que queira santo ser feliz Fomos quase tudo Foi por um trix Procura-me noutros beijos Procura-me noutras salas Procura por mim E ao espelho Na dor que sentes e calas Procura-me no silêncio Procura-me noutros braços Procura-me noutros braços No arrascado do teu erro No que ficou de nós dois Não se encontra duas vezes O que eu te dei Há quem viva a vida inteira Sem achar alguém Que faça tudo Quanto eu fiz Que queira tanto ser feliz Fomos quase tudo Foi por um trix Não se encontra duas vezes O que eu te dei Há quem viva a vida inteira Sem achar alguém Que faça tudo Quanto eu fiz Que queira tanto ser feliz Fomos quase tudo Foi por um trix Uau 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 Incrível Nunca tenhas cantado isso Não Espetacular Uau Lindo O Manu O Manu está a perguntar Onde é que andou o Emanuel O Emanuel Ah Peraí Temos que explicar O que é que o Emanuel Está a fazer Emanuel Temos que explicar O desafio de hoje Peraí Peraí Há um bocado Contámos ao Manu O que é que está a acontecer aqui Peraí Manu Pega cá Incrível Anda a explicar O teu desafio de hoje Devemos o desafio mesmo Antes de começarmos Ai demos É pá Oh Maninho Oh Maninho Tu também Tu tocas guitarra com o Mocaraças Peraí Da vida não Hoje Nada disso Fónix Boé Que lindo Deixa-me só fazer um elogio Desculpa Tu tocas guitarra com o Mocaraças Fónix Muito obrigado Mesmo Toca muito Não o Manu Ainda não tem cabelo Vocês estão muito nervosos Tenho na língua Oh Maninho A gente tem sempre um desafio para o Emanuel Esta semana o desafio é Na semana passada O que é que vem daí? Na semana passada O Emanuel escreveu uma carta à Cristina Ferreira Ui De coração partido Só estou a usar o cenário Olha já perdeu o sinal Já voltou a ganhar O Emanuel escreveu uma carta à Cristina Ferreira Faz um botãozinho de rosa Baixa-te um bocadinho Só se está a ver a Bárbara Está só a ver o implante que tu fizeste aqui Só se está a ver o implante que tu fizeste aqui Isto hoje não está fácil Portanto Ele escreveu uma carta à Cristina Ferreira De coração partido Porque a Cristina Ferreira Arranjou um namorado E não me disse nada E não lhe disse nada Nem uma carta Nem uma carta Não faz nem nada E então ele escreveu Ele fez uma música de coração partido Ele adaptou a carta do Estoranjo Hoje acordei Liguei Foi eu que vi primeiro Que agora tens um namorado Chamado João Monteiro E é ele que te vê nua Nua Pronto O que é que aconteceu? Diz-te lá o que é que aconteceu O que aconteceu Passo aqui a explicar O que aconteceu foi que 10 pessoas viram no Facebook 12 viram no TikTok Incluindo a minha mãe Sim Alguém te respondeu? Ninguém me respondeu No Instagram mais de 4 e meia Não Alguém te respondeu? Não Ninguém Sim Ninguém te respondeu à carta Ou seja Ele agora está duplamente Coração partido Porque Tu a pensar seriamente Em vez de mandar uma carta Mandar um e-mail Que agora é mais recente Ou seja Ele A gente estava Ele estava com a esperança Nós também estávamos com a esperança Que a Cristina Ele lhe respondesse Dizer olha Oh puto Não vai dar? Cristina Cristina Querida modalfa Querida modalfa A Cristina podia dizer assim Oi Manolo Agora não vai dar? Estou busy? Lamento Lamento Mas pá Estou A leiria não? Estou ligeiramente A leiria não pode ser? A leiria não pode ser? Estou ligeiramente apaixonada Pronto E agora não vai dar Pronto Qualquer coisa Que isso há um dia Pronto Qualquer coisa Mas ninguém respondeu Diz Quem é que respondeu? Ninguém Sim Está tudo a perguntar Líria não No Instagram No Instagram Vai responde lá Então o teu desafio hoje Qual é o teu desafio hoje? O desafio É isto é que faz O desafio Pronto Exato Então o desafio de hoje É o seguinte O desafio de hoje É o Emanuel Voltar à carga E escrever outra carta Para a Cristina De coração partido Outra vez Mas se calhar agora De coração Magoado dela Nem sequer ter respondido Ressaviado mesmo É com aquela música Do Sabe Com a música Exatamente Pode tentar Exatamente Agora não vale a pena Mas já tens a versão Não Ele agora está com aquela atitude Tipo Agora também já não vale Agora queres Já não queres Não vale a pena Liga Estás a ver? Faz uma adaptação O comboio já passou A menina ficava Vem o chupa 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 no dedo Podes fazer um mais chape Sim Este menino Que até pateu o dedo Podes fazer Podes fazer um mais chape Agora queres Mas eu digo Chupa 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 O Nuno Costa está a dizer Se eu quisesse ver Essa senhora Ligava à TV Isto não é sobre a senhora Nem sobre a TV Não, não Teve aí Mas já se foi embora Não Atenção Isto não é sobre a senhora Nem sobre a TV Isto é sobre um amor De coração partido Não, amor O homem estava apaixonado Hugo Gonçalo Porquê? Porque o amor é uma cobiça O amor é uma cobiça Outra vez Entra para os olhos E é para a pista Mas tens que fazer Aquela assim Como é que tu fazes? Apá, que maravilha Sabes fazer isto? Sabes fazer? Sei tudo São artes de boca Eu tenho tudo Só não tenho comparação Olha, ó Jéssica Tu não estás a agradecer À malta do superchat Eu fui a única Que já Eu agradecia ao Gonçalo O Paulo Serra O Paulo Serra Eu gosto de Valmecer Valmecer gosta de mim Está orientado? Está orientado? Deixa-o fazer um poema Deixa-o lá Faz lá um poema Eu gosto de Valmecer Valmecer gosta de mim Se eu lhe pedir a celareta Valmecer diz-me sim A gente tem que o deixar Estilo vazado O que é a celareta? Tens que explicar O que é a celareta O Pachos Anda cá É o Pachos A celareta é a Cátia Velhaça O Pachos O Pachos Vamos a mais um tema Minha machadinha Vamos a mais um tema Vamos a mais um tema Vamos a mais um tema Do Maninho E eu a seguir A um tema do Maninho Também tenho um desafio para ti O Maninho Para além de ser Este compositor Que nós temos Aqui Tu és um guitarrista do caralho Não sojas assim Vou dizer outra vez Diz assim Sou sim senhor Mete o peito para a frente Vai Eu sou Tu tocas com uma data de malta Tocavas Ainda tocas com uma só Agora só com a Marisa Mas tocaste com uma data O que aconteceu? Está a gozar Faleceste mais Faleceste Faleceste Mas o Maninho Para além de ter a sua carreira Agora em nome individual É também um músico Dos mais acarinhados Aqui na nossa praça Dos gajos que não ia tocar Com toda a gente E tocaste com a Marisa Há muitos anos também Já tocaste com os Dama Também já fizeste Dama Bárbara Bandeira Bárbara Bandeira Mia Rose Mia Rose Sim Ou seja Andaste aí como músico Uma data de tempo A fazer uma data de cenas Ainda estás com a Marisa Para além da tua carreira Mas ok Ela não aceitou a carta de rescisão O que aconteceu? Não Eu ainda não rescindi Ok Gostas daquilo Gostas Estão lindo E ela há bocado Estava a desafiar A Jéssica Para cantar um fado Até porque tu tens esta cena De acompanhar o fado Não é? É Tens Sim Então vá Vamos a um tema Marinho E depois a seguir Vamos ver a tua veia De acompanhar fado Eu vou tentar Podes tentar Vamos ouvir o que é agora Um tema teu Escolhe tu Um tema meu Ou que não seja teu O que te apetece Ou o que te apetece O que te apetece Também é giro O que tu quiseres Ai Vou pedir uma Então Há aquele tema Que a gente pensa Que é aquele tema Da bobedeira Ah ok Já sei Como assim? Eu não sei Fala só um bocinho Mais ao pé do microfone Luís Filipe Pires Estou aqui Aquele do Aquele do Do grupo de revelação E a Como é que é o refrão? Ai Deixa acontecer Sim Naturalmente Espera Eu fiquei fascinado Há bocado Porque eu só conhecia Esta parte da música Mas quem é conhece O resto? Ninguém A música é lindíssima Cantas isso Para a gente Fiquem a conhecer Se não conhecem Já claro O PM Deixa acontecer Naturalmente Que toda a gente conhece Sim Sim Vamos só ouvir Uma versão acústica Na voz de Maninho Bora lá A música é linda Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente E o nosso caso Vai eternizar Você já disse E o amor Na minha vida E você está me ajudando A superar E você está me ajudando A superar E eu não quero ser o mal Na sua vida Deixa acontecer Naturalmente E eu não quero ver Você chorar E eu não quero ver Você chorar Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente E o nosso caso Vai eternizar Só que eu tenho muito medo De me apaixonar E esse filme E esse filme já passou E o nosso caso Vai eternizar E o nosso caso Vai eternizar E o nosso caso E eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Encontre a gente E o nosso caso Vai eternizar Conhecês esta parte Esta outra parte Não Sim Também não Ninguém 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 Aquela é um bom pedido É um bom pedido É um bom pedido Sempre que bates os olhos No bom pedido do ecrã Tu diz Parece-me bem Não Para baixo Para baixo Para baixo Para baixo Para baixo Para baixo É isso aí Ah e os dois É aí É mais isso Ok Sabes Ai Deixa criar um momento Trazem-me a vela Vamos lá confirmar A gente tem que ter Uma vela a vapor aqui Para momentos assim Isso é o tom original Isto não parece O tom original Porquê? Ah pá Faz o tom da Wish O tom dela Qual é o tom original David? Diz lá Acho que é só o maior Não Não Se calhar não É? Deixamos de cobrir Não é não Não é não Não é não 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 Há de ser em dó Não Se calhar é Não É isso aí Mais aí O que já has visto Há três anos Ó pá Tá vendo? Mas que era um pequeno tom original Escolha um tom que esteja confortável Vai que eu vou Não Escolha um tom confortável Com os dois Ah pá Temos que ver o tom Desculpa imóvel Estamos sem pressa Está tudo bom? Para mim está bom Está? Certeza? Então vamos lá Ok Não estás mais confortável Eu não sei Eu não sei Não conheço bem ainda a tua cena Ok Não está muito grave? Então vai Maninho e Jéssica É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na luz Ninguém reparou na lua Eu não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar A quem acredita em milagre A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não serve a dizer A quem não serve a dizer A verdade É isso aí É Um vendedor de flores Que ensinaram seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem comenta maldade A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar O que é que está a acontecer aí? Estás a partilhar o quê? Papel higiénico 1? Não! O que é que está a acontecer aqui? Eu estou a partilhar papel higiénico 1 Estou a suar disto É uma cena de amizade É aquela Quando a gente se cortava Quando éramos putos A gente cortava assim Tipo chupa o meu sangue Outra vez essa conversa Davi Isto aconteceu no outro dia Ó Jéssica mete contexto nisso Vai chegar outra vez essa conversa No outro dia o Davi Despetou-te de um pino E diz chupa o sangue Está-me a auxiliar com papel higiénico Acho que era aquela coisa Que os amigos faziam O quê? Desculpa Eu estou a suar E ela está-me a auxiliar com papel higiénico É um gesto bonito Claro que é Não sei se é a suar disto Como não? Nunca te tinha visto Passar papel higiénico Ó Davi Sabes para que é que servem as sobrancelhas? Para que é que temos as sobrancelhas? Para fazer isto Certo Para sensualizar Claro que sim Mas além disso Olha, podes ligar o ar-condicionado Que eu estou Estou mesmo a passar mal Ó Deus Vamos ligar o ar-condicionado Anos que não tinha Eu não conheço É a única condição para eu estar aqui É ligar o ar-condicionado Faz um som Espera Primeiro faz uma introdução bonita Manu O David vai ligar o ar-condicionado Senhoras E senhoras Espera Quantos graus é que és? Como é que era o... Quantos graus é que és? Dezoito? Vinte Vinte Espera Senhoras e senhores Vamos ligar Hoje no Canta-me uma História Iremos ligar O ar-condicionado Temos ar-condicionado O ar-condicionado aqui Há três anos que a gente tem este podcast Isto nunca tinha acontecido Eu não conhecia Já tinhas visto isto, Manu Tu há uma vez viste Anda cá, por favor, falar sobre isto É o Manu e o Maninho Vamos todos olhar para lá Espera aí Como é... Devia vir à câmara para lá Espera, espera Obrigada, Bruno Gonçalves Direction swing Isso Mete o fã Oh meu Deus Fã hold Espera Swing 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 Está incrível Está maravilhoso Estás a sentir Estás a sentir Maninho Estás a sentir Estou a sentir Estou a sentir a tua vibe Acho que podes sentir a minha Boss AC Boss AC O que é a pedir Boss AC Boss AC Eu estava a cantar Boss AC O Manu também sabe O AC Estou a sentir a tua voz Percebeste o AC Sim, o AC Um bocado lento Como é que te chamas Eu sou o AC Vamos ouvir um tema Do Maninho agora É Ou isso Ou acompanha A fadista E depois posso fazer xixi O que é que te apetece É o que vocês quiserem Vamos ao tema tempo O tudo ou nada Pode ser Bora lá, vou tentar Eu sei que eu sou só um estranho E nem tenho jeito de artista Não pense que eu venha o engano Amor não se faixa na pista Deixa que eu traça um plano Que acaba na nossa paixão Moleque com bola de pano Marca um gol no seu coração Me dá Uma chance de ficar contigo Não quero ser só seu amigo Não se me esconder Sem me esconder Eu vou te guardar Porque com você eu tô em casa Sem me esconder Eu vim pra ficar Pra te conhecer no tudo ou nada Lá, 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 Um sonho é magia, tem cor E amar é uma missão Eu não quero que o nosso amor Seja apenas uma ilusão Me dá uma chance de ficar contigo Não quero ser só seu amigo, não Se me escolher eu vou te guardar Porque com você eu tô em casa Sem me esconder Eu vim pra ficar Pra desconhecer no tudo ou nada No tudo ou nada Sol do David, vá! Se inscreva no canal Se me escolher eu vou te guardar Porque com você eu tô em casa Sem me escolher eu vim pra ficar Pra te conhecer no tudo ou nada 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 Eu posso subir aqui Toca lá, toca lá Foi na parte do sol que eu senti que a guitarra foi um bocadinho abaixo Foi, foi, foi Já, agora tá fixe Mas nós temos os melhores técnicos de som do mundo Modeste à parte É verdade, é verdade Já equilibrei agora Já equilibrei agora Na parte do ritmo Eu acho que estava fixe Quando foi a cena do sol Foi um bocadinho abaixo que eu senti Eu tô a ouvir o final aqui Estás a ver o Luís Queira Diz que a segunda voz fazia toda a vida A bonita caixa que está atrás de David Pera Sim, eu já tinha perguntado Recebi há bocado É prendas É prenda mistério Que histérica Ai, deixa-me fazer uma coisa Olha Queres ver? Pera Deixa-me fazer uma coisa O que é que se passa? Eu acho que isto dá para fazer Oh meu Deus Eu a seguir tenho tanto xixi A seguir vais ter muito xixi? Já tenho Mas agora quero ver a prenda Pera Então deixa-me fazer uma coisa Olha aqui Estás a ver o Luís Queira Diz Fui eu Pera Olha aqui Pera aí Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui E o Manuel Mete as fãs Ok Vamos lá então Ok, isso é o buzz É o seu É o buzz É o preço certo Ah O que é que é Não é uma porra Sim Queres que vá fazer de link Estava a fazer o genérico Chama o Manu para fazer de link Não é que eu percebo Mandaram-me isto hoje Eu não abri Porque gosto de fazer unboxing Vamos Fazem ASMR Ai O que é isso? Chupa, chupas e gomas Mandaram-me chupa, chupas e gomas Vamos embora Dá-me um chupa, chupa E o pesquim Sim Boé da gomas E o vinho Onde é que está o vinho? Não, isto é de um Ah, e como é que se chama a loja? Eu queria fazer Diabéticos Estamos diabéticos já Chama-se diabéticos A loja chama-se diabéticos Vê lá na tampa Vê na tampa Está aqui na tampa Queria dizer o nome da loja DM? Será isso? É DM? É Diabéticos aos monos Será isto DM? Ou então diarreia muita A seguir é comer gomas Que gomas todas Diz o Luís Que gomas todas O David quer é vinho Por acaso gosto muito de gomas Ah pá, muito obrigado Mandaram-nos para gomas Por acaso gosto muito de gomas Temos todas as gomas aqui E Manuel Tens todo tipo de gomas Tenho em mim todas as gomas do mundo Ah, está aqui Doce mania Doce mania Gelato Gelato Muito obrigado Muito obrigado Doce mania Muito obrigado Querida moda alfa Querida moda alfa Ah pá, muito fixe Estamos com falta de açúcar Muito obrigado Estas gomas são minhas Confio que as fui buscar São vegan Elas não são vegan Não podes comer Doce mania Muito obrigado Obrigado Vamos Ah sim Agora Há bocado estávamos a desafiar A Jéssica Para cantar um fado Que eu ouvi-te Ah, ok Querem acertar qual o fado? Qual é o fado? É aquele que eles pediram Qual é o fado? Qual é? É? E é outro original? Sim, sim, sim Qual é o fado? Gente da minha terra Olha aqui Ai, espera aí Espera Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Come e cala Come o ovo pá O Emanuel está muito feliz Que ganha um ovo quinta Já tens a letra? Olha ali Olha ali Doce mania Vê lá qual é o boneco Doce mania É? Doce mania Doce mania Meu Instagram é Doce mania 1812 1812 Muito obrigado Então olha Ah, este momento vai ser bonito Porquê que este momento vai ser bonito? Pelo menos dever Pelo menos dever Não, vou explicar porquê Porque quem está a tocar a guitarra É o homem que toca esta música com a Marisa É o maninho Sabes bem a música Vê lá Vê lá Sabes a música Acho que sei Acho que sei Que a espanhosa corda Espera aí Isto assim não dá O Emanuel enquanto ele não se calar Não dá Espera é que ele está-me a fazer uma pulseira Uma pulseira de gomas Muito obrigado Não dou a mordidela na goma Não dou Ai Agora Foi-te ozinho da merda também Vai, vamos ouvir este momento Oi Emanuel Emanuel, tu hoje estás a fazer barulho por vinte A sério Emanuel, olhei Vai fazer a letra Tá vai, vamos ouvir As senhoras e as senhoras Maninho na guitarra E a Jéssica na voz Oh gente da minha terra Quero muito ouvir isto É meu e vosso este fado Um destino que nos amarra Por mais que seja negado As cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemido E uma guitarra A cantar Fica-se logo perdido Com vontade de chorar Oh gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que trago Foi da voz Foi da voz Que a recebi E parceria Ternura Se eu me deixasse Em falar Era maior Amargura Menos triste O meu cantar A gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza Esta tristeza Esta tristeza Que trago Foi da voz Que eu recebi Que eu recebo Oh, gente da minha terra O lugar em que eu percebi Esta tristeza que trago Esta tristeza que trago Vai de vós que eu recebi Deixa-me só pôr-de-pé para vocês Uau Catarina Oliveira David Araújo Obrigado Está muito contente Se calhar ficamos por aqui Vamos para a Vizela Olha, Paulo César O maior carrepio Sim, sim Vai sair vídeo Ah, pois vai Este vídeo até para o Tinder vai Vamos esperar este vídeo para o outro lado Vou fazer xixi Olha, vai lá fazer xixi Para o Emanuel cantar uma música dele Para o Maninho Que o Maninho não conhece bem O reportário do Emanuel Oh, Manu Oh, Manu Vai lá fazer xixi, anda Era isto, não é? Hã? Era isto, não é? Era isto, não é? Era, não É pá, oh, Maninho A cena foi a junção das duas coisas Lindo A junção das duas coisas A Jéssica Que a gente já sabe Que é só parvo E a guitarra do Maninho Uau Não, mas mesmo Não precisas pôr tantos acordos Não, não, desabituas a malta A malta não está habituada a tantos acordos Uau Tão fixe, mano Obrigado É que não houve uma nota Que fosse ali meio ao lado Não houve uma Não houve uma ali Acá desta música puxa muito pelas aranhas Sim, não Está cheio de aranhas Qual é o tamanho da tua mão? Também és um bocado besta na mão Sou para tudo Estou aqui para tudo Deves-te divertir Boé, contás sozinho em casa Não deves-te divertir Uma mão dessas Uma mão dessas também não precisava de nada Tony 300 Talenta mais alto nível Só falta o canto Uma história em Paris Oh pá, sim Alguém em Paris Que marque-me para a gente lá ir Vamos embora A gente vai Ó Emanuel Senta-te ao lado do Maninho Manu e Maninho Canta só um tema para o Maninho O Maninho não conhece bem o teu repertório Como é que é Manu? E eu queria que o Maninho reagisse a um tema teu Vamos embora É uma espécie de canal de reacts Reacts Então Maurício É pá, eu queria ouvir a canção A chuva outra vez Queria só ouvir outra vez A chuva não, desculpa A gente é da minha terra Queria só ouvir outra vez No final, para fechar Aqueles episódios do Black Mirror Já viste a série do Black Mirror? Já, já Que a gente agora Peraí, deixa-me ver este momento outra vez Já, já, já Podem-me instalar o chip Nelson Ribeiro Podem-me instalar o chip já no cérebro Eu curti a ver este momento agora outra vez Só andar para trás e ver Ah, pera Posso É só andar para trás aqui Parece aquela cena dos óculos da Apple Vision Só arranjar uma outra forma Fazer a mesma merda Ai, peraí que eu vou pôr uns óculos aqui deste tamanho agora na cabeça Porque posso chegar à sala e pôr um ecrã à frente e ver Netflix Oh caralho, já podes fazer isso? Chama-se ecrã Está na sala para ver o Netflix já lá atrás Ah, mas posso ver isso no restaurante Oh puto, se calhar Pois, se calhar Se calhar Não sei Já, já Oh pá, não Já viste as óculos da Apple? Não, ainda não Ainda não viste aquilo? Ainda não Ao vivo não Mas sabes o quê? Mas sabes o quê? Sim, sim, sim Pronto Eu é aqui que eu saio O comboio é aqui Da tecnologia eu saio nesse comboio O problema é que aquilo a seguir Aquilo vai passar para óculos normais Sim E há de chegar um tempo daqui a 2, 3, 4, 5 anos Que vai ser lento de contato Ah, sem dúvida Black Mirror Black Mirror Eu saio aqui Olha, então manda o pino de localização Que é para sairmos todos nisso Bem, custa só 4 É pá, é isso Sim, é isso Para aqui, mano Dá um bocado faz o que quer ao vivo Mas eu saio ali Leiria não Vem ao Seixal Ah, canta lá o musiquinho Põe Mano Põe Mano Maninho E Mano Maninho O teu nome completo Maninho Manoel Maninho Manoel Não vai acontecer Meio nome completo Maninho Manoel Pera aí Eles fazem uma música juntos E assim não É Maninho Moura Pera lá, porquê? Não precisas dizer Mas porquê? Porque leiria não Não estou a brincar ali com os comentários Não, o meu nome é muito peculiar também És Inácio também? Não Ele é Inácio Eu também sou Inácio Fagundes Fagundes? Fagundes Fagundes? Estou brincando Mas era um bom nome Fagundes parece-me bem Para cantor sertanejo parece-me bem Leiria sim Filipe Exatamente Com PH É com PH A questão não é Atenção Atenção Mas há de haver alguém que sabe O Zé sabe O Zé sabe Dá-nos pistas Para a gente adivinhar O Zé sabe O Zé está a ver Pera aí Pera aí Quem é que sabe o primeiro nome do Maninho? Alguém escreveu no chat Eu me troco o saco de gomas Eu digo Não ficas nada com o saco de gomas Eu te vi Não, Cristiano Cristiano Não estás a brincar Sertã? Não Jacinto Não Dá-nos uma letra O seu Ricardo está a pedir para a gente fazer uma versão dele O Leonel Parreira Já está bem Não, Alberto também não Alberto Vanderlei Não Dá-nos a primeira letra Não, Filipe Filipe não é o primeiro nome dele É o nome Massimino Juliana Juliana Ele chama-se Juliana Filipe Não, é mais fácil É mais fácil que isso Vocês estão a ir por caminhos muito complicados Zé É Zé? É Zé Não, também não é Filipe Eu fujo do primeiro nome Ruben Para Filipe Aristides Givalder Juliana Maninho Zé Zé Não Zé da guitarra Zé da guitarra Tiago André Não Irmão Não, sou aquele puto que faz as neiras nas escolas Carlinhos Joãozinho Carlinhos Qual? Carlinhos Carlinhos, és Carlinhos Mas Carlinhos ou Carlos? Carlos Carlos Filipe Carlos Filipe Agora sim Carlos Filipe Pronto Paizinho Aureliano Aureliano Osvaldo 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 Osbrudal Osbrudal Vanderlei Osbrudal Carlos, sim Pronto Ah, meninos, vai Acabou o recreio Foi um momento engraçado Emanuel, canta uma música para o Maninho ficar a conhecer a tua mais bonita música de repertório Escolhes a mais bonita do teu repertório Só para ele reagir em direto a uma letra tua Porque é um homem que não está bem Posso cantar a tua guitarra? Pode Tenta não meter doenças nela Que ela dá a ficar muito bem Não há partida não Maninho, ouve o Emanuel Vamos embora Qual é que aconselhas? Vai com tudo Vai com tudo Vou cantar uma que não canta há muito tempo Da nossa querida Ágata Ah, essa não é com tudo Chama-se bem solteira Sabes que a primeira música A primeira música que eu ouvi Em português de Portugal Foi da Ágata Olha Vai ser Qual é que foi? Sai da minha vida Que eu não te quero ver Foi a primeira Foi a primeira de todas Spike é 93, 94? Não, 2001 Mas é, tu tens 32 anos Vamos embora Há uma música da Ágata Que é a Mãe Solteira Sou mãe solteira Mas já não sinto dor A versão original é esta Na minha vida Nasceu algo melhor Esta criança Pronto Eu fiz uma versão em português Muito melhor Vamos embora Que é assim Tens que imaginar Que eu sou a Ágata Hum, é assim Se tu soubesses Não Se eu soubesse Que o foder era mau Não tinha fodido Tinha só chupado o pau Se eu soubesse Que ia ser assim Não tinha enchido A cona com jantili Já não vi esta boa Se eu soubesse Que ia emprenhar Não tinha fodido Tinha só E de mijar Se eu soubesse Que a minha vida Era mesquinha Naquela noite Tinha usado Camisinha Sou mãe solteira E tô que conaçada Foi com a bovadeira Que mandei a trancada Agora tenho Um puto a chorar De hora a hora A poder para mamar Sou mãe solteira Sou uma perseguida Desta maneira Ando toda fodida E o pai da criança Que anda tão distante Fodeu-me a pança Eu agarrada Ao volante Era um citrovenachis E depois ela continua assim Se tu soubesses O cabrão que ele foi Estrancou-me a tranca Com a força de um boi Só lembra a hora Em que ele me meteu E lembra agora O quanto me doeu Desde esse dia Que nunca mais o vi Enquanto me fodia Dizia-lhe Gosto tanto de ti Estou de luto E vivo a vida Com briu E o pai do puto Vá para a puta Que o pariu Era só assim Pronto Emanuel Moura Emanuel Tens o desafio Vai trabalhar Que a gente quer ver A tua música Me chamaram para aqui Era só para isto Jéssica Saida-te ali Já tens a letra Ainda não Como é que está a letra Da carta Está bonita Mas já está Não Está quase Está quase Só mostrar mais uma Mais uma Vai Vou-te ensinar uma música Boa rapaz Que é para tu aprender Aqueles gajos que costumam dizer Rapaz vou-te ensinar aqui uma música Que é para tu Para cantar os seus espetáculos É uma música bonita E é assim O Maurício foi às putas A mulher não dava o cu Entrou num bordelo e disse Oh puta Quanto levas tu Para a cona é sete e meio Para o cu cinco apenas O que é que se passa? Ai peraí Desculpa Não mete aí Não Deixa estar Desculpa Começa lá outra vez Desculpa Emanuel Estavam-me a ligar Desculpa Não Então ainda Então vá Vamos atender Atende Atende Sim Oh meu filho Estava com a primeira prisão Caralho Já desliguei Eu não vou atender Não vale a pena A ligar O que é que eu disse? Disse ao David Tirou o comando Será este? Caraças Põe lá esta câmara Será este o comando? Não O comando O comando Aquele comando Ah e aquele comando Em cima da televisão Esse comando Não mas ele disse Tirou o comando da televisão Caralho Acertou Acertou Vai desculpa Agora perdi a vontade Perdeste a vontade Então vai fazer a letra Vai fazer a letra Pode ser É assim Deixa-me só fazer aqui Um disclaimer Faz um disclaimer Ah e um disclaimer Só por causa da Thelma Que está sempre com a merda Ah e um disclaimer Um disclaimer Faz lá um disclaimer Porque há ali pessoas Que não estão a perceber Porquê que leiria não Leiria não Não é por causa de nós Por nós leiria sim Nem por causa da malta De leiria Não não Leiria sim Leiria sim Mas leiria não Por nós leiria sim Por nós leiria sim Mas por leiria Leiria não Para mais informações Mandem DM para o Emanuel Moura Ou então Por nós leiria muito sim Ou então mandem mails para lá Tipo 10 mil e mails só Vamos olhar aquilo todo abaixo Terrorismo Vai lá acabar a letra Que a página de pasteiro Acalmente E Emanuel Moura Jéssica Você troca ali com o Emanuel Tu tens uma versão Que eu vi De fazer uma versão Do Ela é a amiga Da minha mulher Pois é Faz aí uma versão acústica Sabes a letra de cor Podes tentar Sabes a letra de cor Não? Sei Vamos aí Os gaios dizem Ah As minhas caminhadas Não podem estar aqui Vai acabar a letra O homem Fechei o microfone Amiga da minha mulher Vou tentar Ela é amiga da minha mulher Pois é Pois é Mas de vida não é em cima de mim Enfim Enfim Ainda por cima é uma tremenda gata Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia Tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia Tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia Tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego Eu pego Não pego Eu pego Não pego Não pego Eu pego Não pego Eu pego Não pego O meu cunhado já me avisou Que se eu der mole Ele vai me entregar A minha sogra me orientou Que se não dá certo É melhor parar Falei Ela não quis ouvir Perdi Ela não respeitou Eu juro A carne é fraca Mas nunca rolou Falei Ela não quis ouvir Perdi Ela não respeitou Eu juro A carne é fraca Mas nunca rolou Não pego Eu pego Eu pego Eu pego Eu pego Não pego Eu 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 pego Não pego, eu pego Não pego, eu pego, eu pego, não pego, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não Sabe o que é que a gente pode transformar aqui? Tu não prendas o cabelo Mas em versão Bossa Nova Samba Rock Vamos dedicar esta música à malta da Nazaré Que teve cá a semana passada Mas agora com o Maninho A fazer uma versão Bossa Nova Rock A cena é que não existe a letra Oh Jéssica, a letra está Já me testes, já me testes, tens razão Na descrição do vídeo original Vamos só ganhar o balanço Não, estás muito colado à original No branco do cabelo Eu gosto de solto o velo Pois de vinho é muito bem Quando ele dá o vento Que lindo é o teu cabelo Que chega até à cintura Estranha loucura És lanhada em alfogueira Começa lá do princípio Vai, vai, vai Tu não prendas o cabelo Que eu gosto de solto o velo Que eu gosto de solto o velo Pois te fica muito bem Quando nele dá o vento Que lindo é o teu cabelo Que chega até à cintura És a minha estranha loucura És lanhada em alfogueira Tens um sorriso à maneira Tu és o meu arroz de tamboril Tu és a isca do meu sol Tu és os reinos do meu candil Teus olhos se iluminam como o farol Tu és o meu piste de estimação Tu és o meu gasóil de gerador Tu és o meu amor Tu és o peixinho do meu paneiro Tu és o meu amor do carnaval Lalo, la, la Vai da vida, agora és tu Tu não prendes o cabelo Eu gosto de solto velo Pois te fica muito bem Quando ele dá o vento Que lindo é o teu cabelo Que chega até à cintura És a minha estranha loucura És a minha danha fogueira Tens um sorriso à maneira Tu és o meu arroz de tamboril Tu és a isca do meu sol Tu és o reino do meu candil Tu és o meu piso de estimação Tu és o meu gasói do cheiro de dor Tu és o peixe do meu paneiro Tu és o meu amor do carnaval Em Shakira Tu és o meu arroz de tamboril Tu és a isca do meu sol Tu és o meu gasói do meu candil Teus olhos iluminam o meu verão Tu és o meu bicho de estimação Tu és o meu gasói do cheiro de dor Tu és o meu amor do carnaval Tu és o meu peixinho do meu panela Tu és o meu amor do carnaval Tu és a isäca do e Kindred Tu és o meu amor do carnaval É, 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 é É, 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 é É, 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 é Tu és o meu arroz de tamboril Tu és a isca do meu anzol Tu és o meu gaçói do xeratô Os teus olhos iluminam como o farol Tu és o meu bicho de estimação Tu és o gaçói do xeratô Tu és o bichinho do meu pané Tu és o meu amor do carnaval Tu és o meu arroz de tampoguí Tu és a isca do meu anzol Tu és os remes do meu candido Pois é, teus olhos iluminam como o farol Tu és o meu bicho de estimação Tu és o meu garçói do xeratô Tu és o cogner do meu xerató Tu és o meu amor do carnaval Tu és o meu marçói do xeratô Oh! Eu vou entender! Genius Genius mesmo Olha faz só aquela coisa Para o algoritmo do Youtube Para amanhã O algoritmo do Youtube é muito simples Algum ritmo do Youtube Se amanhã o Youtube acordar e dizer assim Olha tiveram mil pessoas a ver isto E das mil as mil gostaram Durante a semana que eles distribuem a toda a gente Ah mete esta câmera Que a Jessica exemplifica Se tiverem ver o live agora Façam assim para baixo O que estás a fazer Não queres pôr like É só baixar ali É só fazer assim Baixas aí Metes um ali E depois outra vez Um nice Só para o algoritmo do Youtube Bota like Para acaso ainda não botei like Vou botar Isto foi espetacular Isto foi espetacular Em Marisa Liz Em Marisa Liz Em Shakira Pá temos de trazer a Marisa Liz aqui E vai acontecer Sim Vai acontecer Vai acontecer Vai 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 acontecer Isto tem que acontecer Vai acontecer Vai 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 Olha vais cantar aquela Olha escolha uma música Exatamente Agora a malta do chato é que vais querer Escreva aí qualquer coisa O maninho olha para o ecrã Escolhe uma que bateu ali no ecrã Cantas tu Cantam os dois Como vocês quiserem Já tive mulher Manda um beijinho ao Alexandre Cordeiro Alexandre Cordeiro Os beijinhos é com a Jéssica A Jéssica manda beijinhos Eu mando abraços E mando cerveja Mas prefere receber O que é cerveja Vai maninho Ei Adriana Calcanho Vai que é tua Canta tu Canta Davide Eu não canto Porquê? Estão ali a pirar até ao fim Ou até ao fim é tua Era aquela que eu estava a tocar piano Agora fazer uma versão disso Você está muito lixo Eu não sei mas estou aqui Mas faz uma versão Eu a tocar piano Só tu a tocar piano Tens alguma versão assim só piano? Não Então vais ter agora Chama Vai fica livre Chama-me Chama-me Não está bom Não está bom Não está bom Ele vai chata com a guitarra ali Mas queres tocar? Não 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 passa isso para as mãos Não eu ia só libertar-te de cenas Não passa isso para as mãos Não 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 Tira a guitarra Só cantor Só cantor Só cantor Vai a si ou vai a lá? Desculpa Lá Mi Mi Si Não Faço minor Sim Lá Mi Si Si Isso Vira a guitarra Calminho Sim 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 Calminho Davi por favor Isso é o meu nome do meio Ô gente Ô gente Davi Por que que você toca a piano assim desse jeito Davi? Ô gente menino Lá no Nordeste a gente fala que toca bonito Entendeu? Isso é o sotaque do Nordeste? Ô gente Nesse o senhor Podes manter esse sotaque até o fim Não Não dá Não Só a música Só a música mesmo até o fim agora Não Quer das a música normal Mas depois mantém só o Nordeste até o fim do direto Vou tentar Ó gente Vamos lá Até o fim Isto é o original do Maninho Pode ser mais lento Desculpa Dá-me todo o balanço Sim O que queres? Pode tirar Vem Yes Oh mozão Sei que você hoje também sente Que vai rolar um clima entre a gente Não tem como enganar não Oh mozão Vem cá pra matar minha saudade Você completa minha metade Me faz perder a noção E se me pede pra ficar Não saio do seu lado Meu bem Eu sei que é com você Que eu tô sonhando acordado Sei que eu fui feito pra você Você Pra mim Sei que vai dar tudo certo Enfim Contigo eu vou até o fim Contigo eu vou até o fim Sei que eu fui feito pra você Você Pra mim Sei que vai dar tudo certo Enfim Contigo eu vou até o fim Contigo eu vou até o fim Oh mozão Sei que você hoje também sente Que vai rolar um clima entre a gente Não tem como enganar não Oh mozão Vem cá pra matar minha saudade Você completa minha metade Me faz perder a noção E se me pede pra ficar Não saio do seu lado Meu bem Eu sei que é com você Que eu tô sonhando acordado Sei que eu fui feito pra você E você Pra mim Sei que vai dar tudo certo Enfim Contigo eu vou até o fim Contigo eu vou até o fim Sei que eu fui feito pra você E você Pra mim Sei que vai dar tudo certo Enfim Contigo eu vou até o fim 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 Que lindos! Acabei de me apaixonar Por uma música do Maninho Opa Obrigado Gostei muito deste vídeo Muito obrigado meu querido Eu também Adorei O pessoal quase que engravido Ou não foi? Eu 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 engravidei Engravidei Moderadamente Eu sinto que engravidaste Moderadamente Estás com um ar diferente David? Oh malta Vocês estão a pedir É isso aí Do Sr. Jorge e Dana Carolina Nós já tocámos Uau Pois no fim Vocês andam para trás Um original Um cover Um original Um cover Agora façam um cover Os dois Escolha Não são eles Eu nunca escolho nada aqui Eu não me abro nada aqui São eles Vamos lá Engravidando pelos ouvidos São do engate Sim Ah Dá para engravidar Para os ouvidos Opa Não sei Não Eu tenho Ex-amigos meus Que engravidaram Para os ouvidos Porquê que são o teu Não espera Espera Calma Vamos conversar Porquê que já não são Já não vos vejo há tanto tempo Porquê que já não são teus amigos Porque engravidaram Precisamente Emprenharam pelos ouvidos Não é? Emprenharam Engravidaram Sim Engravidaram Por acaso É pá Não é uma cena Eu nunca engravidei pelos ouvidos Nunca engravidei Manda um beijinho ao Jaime Só por causa disso David vou tocar uma versão ao piano Olha Jaime Alvarino No meu concerto ao vivo Vais tocar piano? Não vou tocar uma versão Tocas piano Mais ou menos Queres trocar de papéis? Tu vens para aqui Vou para aí Anda lá Sim Anda lá Anda lá Nunca te pedi nada Até eu já fui tocar E eu não sei tocar Anda lá Nunca te pedi nada Anda só 15 segundos Anda lá Nunca te pedi nada David carrega a coisa Mas tocas Sabes fazer os acordes? Sim Mais ou menos Então vai Anda lá Mas o que acabou de tocar no piano Não sei Anda lá Já escolheram uma música vocês? Já escolheram uma música? Obrigado Já escolheram uma música? Tínhamos escolhido Não tínhamos Olha Coisas Aquelas coisas assim Qual é o teu forte? Repertório Brasil É mais Brasil É mais Brasil Repertório mais Brasil É Lis Regina Adriana Calcanhoto Martino da Pira É Lis Regina Então só aparece coisas Trem-Bala Eu não sei muitas coisas Trem-Bala 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 Sim O Martinho Nasceu no O Martinho O Martinho O Martinho O Martinho O Maninho da Pira O Maninho da Pira O Maninho da Pira Estava a ver o Martinho O Maninho nasceu no Brasil Portanto é giro Meter aqui uma junção Do destaque do Brasil Com a Jéssica E fazer aqui uma cena Vê lá alguma coisa ali É o dia do domingo A Marisa Lixo Fez uma versão Com os ambus Do dia domingo Muito fixe Não conheço Muito fixe Lançaram para aí Há um mês Dois meses Muito fixe Eu preciso Ah conheço Manonça Não tenho capacidade De cantar Burguesinha De um negócio Fascinação Caraquinha Caraquinha Olha fascinação Fascinação Sabes E o carinhoso Não não sei cantar Jéssica Orientem vossas vezes Uma música que esteja ali Eia Cinderela Ludmilla Eia Ludmilla Não Não faço É muito cedo ainda O que é que foi Jéssica Quer fumar Ah quer fumar Não sei Não mas Precisas da coisa Precisas da coisa Deixa-me perguntar Peraí Tu 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 vais a uma festa De amigos Porque é o que está A acontecer aqui E levas a guitarra Porquê que não estás a ver nada Que eu gosto De parei-me com isso Hã? Eu estou a beber água Hã? Porquê? Eu sou um gajo Clean É desilusão A parar no ar Viste a minha cara Desilusão Senti Seu falso Porquê que tu estás a beber água Seu falso? Água é vida Nunca mais vens Nunca mais vens Ele conseguiu dizer isto Com uma cara séria Claro Mas passou logo a seguir Percebeste Água faz mais Sim escondi-se Obrigado André Sim Não vai ele incentivar O resto da malta a beber água Não deixa o samba a morrer Maninho Espera Espera Maninho Maninho Tu vais a uma festa De amigos Levas a guitarra Estás ali a curtir E está lá um grupo de amigos Assim É pá toca aí uma cena O que é que tu tocas? Toca chutes Então vá Chutes com o sotaque do Brasil Isso Anjo na noite Sim 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 Eu não sei Um barco Uma Ó pá foda-se Ó Jéssica Ó Jéssica Deixa eu explicar Ó Jéssica Eu estou com alergias Eu tenho que libertar É preciso Eu não consigo Espera aí então Queres que eu faça no microfone? Não Deixa-te desligar o teu microfone Vai faz lá Mandem rosas Faz lá Faz lá o que tens a fazer Porquê que não estás a beber nada? É muito bom O delay O delay do manhã Posso voltar? Desculpa Já voltaste Já voltaste Vamos lá Estou pronta Ah e depois do prazer Tu lembras-te disso? Claro Eu não Estou fazendo arroz Para oito pessoas Sim Isto é daqueles temas Que ficaram escondidos O que o corpo faz O que o corpo faz A verdade é que eu minto Do seu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Mas como é que se chama a mistério de quem? Isto é Depois do prazer Só para contrariar Era só para contrariar Sim Oi Manuel já tens a letra? Ai não grites Ele está aqui Está aqui Já Já tens? Então vai Queres apresentar já? Já É lá Então não apresentas ainda Jéssica Eu preciso que faças uma coisa Que venhas ao piano Com uma música O quê Davi? Eu vou-te explicar porquê Eu não sei músicas no piano Não toco Mas podes fazer a do pífaro Vou-te explicar porquê Porque tal como tu A minha fiosinomia Também exige Que de vez em quando Que de vez em quando E a libertar Me ausente durante 3 minutos Despejar as águas Sim Vai despejar O Manu toca uma canção no pífaro Como isto é um programa Em direto E que não tem Espaços comerciais Até tem que dizer Quando o YouTube mete uma coisa Mas não desavisa Portanto eu não sei Eu preciso Preciso de libertar água Olha ali O que é que vais fazer? Ele vai tocar Um tema tradicional Mexicano Vai lá Toca aí o chitánico Então vais fazer isso O Emanuel Ok Faz assim Vamos começar a ter Todas as semanas Um momento teu Mete um bit Para ele Não Não é preciso bit Vamos ter um momento Do Emanuel Em que ele vai tocar pífaro Parece mais uma gaita de fome Acabas de fazer o jingle Tá vai Senta-te aqui e tocas pífaro Não precisas de ouvir Por que não? Não Vamos só tirar isto Temos de dar um nome a este Pifaradas? Pifaradas Pifaradas Senhores O primeiro episódio de Pifaradas Há qualquer coisa Quando a malta toca pífaro Pifara-me Há qualquer coisa Quando a malta toca pífaro Há qualquer coisa Quando a malta toca pífaro Que nos hipnotiza Há qualquer coisa Quando a malta toca pífaro Que nos hipnotiza Não sei se é uma Como as cobras Se eu fizer assim A cobra zarolha Começa assim Pifaralho Não sei se é uma Pifaralho Pifaralho Não sei se é Uma 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 Não sei se é Um sentimento De nostalgia De quando a gente Andava na escola E nos obrigavam A tocar pífaro Mas há qualquer coisa Há qualquer coisa Emanuel Senta-te lá E faz a tua Pifarada do dia Senhores Emanuel Moura Com a sua Pifarada Da quarta-feira Enquanto eu vou A libertar águas Aperta contigo Pifaralho Pifaralho Pifaralhão Pifaralho 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 Já está. Toca ao malhão. Não, vou dar mais uma volta. Vamos para o Manu, vamos embora. Sinto que há potencial neste momento, mas achei que não estávamos a levar isto tão a sério como devíamos. Diz-me, por favor, que isto tinha riverba. Só se fosse tu. Não tinha. Sabe como é que eu te sinto um portador do grupo malcaia a tocar músicas típicas mexicanas? Esqueci. Para a semana eu trago uma flota-pã. Sabe-te que há flota-pã? Eu não sei. Ai, não sejas agressivo com o teu pífaro. Eu acho que este momento pode funcionar se o levarmos a sério como se fosse o nosso professor de educação musical que vai tocar num tempo e vai a gente ouvir. História e 300. Vou lançar um podcast. Vai-se chamar Só Para-me Uma História. Está ali o Boa Sorte, Good Luck, Isto é muito gira. Ou o Encantador de Cobras. Sabem fazer isso? Claro que sabem. Olha ali aquele pedido do Rui Seguro. Maninho, olha ali. É só que já estamos a começar a caminhar para a reta final. Eu não sei cantar isso, mas sei tocar. Sabes tocar isso? Não sabes cantar. Não faças isso. Seu o meu Ben Arthur. Não sou o Ben Arthur. Por favor, seu o meu Ben Arthur. Faz a versão tu. Não tens a dinheirão, David. Tu sabes imitar vozes. Maninho, claro que sabes. Claro que sabes, Maninho. Não. Não sabe nada. Tu sabes. Faz tu. Não. Não sei. Não gostas de cantar comigo. Eu nunca cantei isso. Porque assim, tudo o que quer me dá e tu. Everything you want to give me. Ok, vai, arranca lá. Vá. Chatos. Qual é o tom? Nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. Como é que chama a música? Boa Sorte. Boa Sorte. Boa Sorte. Sim, obrigado. Vou precisar. Não tenho nada a dizer. Vou precisar. Programa da noite. Ah, isso é isso. Sim, programa da noite. Vamos ouvir esta música. Depois, vou pedir um original ao Maninho. Só ele que eu sou a guitarra. Um original. Depois, vamos chamar o Emmanuel para fazer a versão da segunda carta para a Cristina. Agora um fax. E depois fechamos isto todos a cantar uma música. Portanto, mais quatro momentos aqui neste episódio. Só disseste três. Disse quatro momentos. Deixem-me só dizer uma coisa. Fazer aqui uma sondagem. Na próxima semana, quarta-feira, é dia dos namorados. Digam aí se a gente faz ou não faz ou fazemos no dia a seguir. Vocês vão estar em jantares, vão estar em coisas, namores, não sei o quê. A gente faz. Só queremos saber se é quarta ou quinta. Se vocês estiverem com vagar na quarta e não tiverem planos, a gente faz quarta. Se quarta estiverem a namorar, a gente faz quinta. Pronto, faz. Dia a seguir, faz, faz. Quinta-feira, no dia, faz, faz. Faz, faz. Votem aí que eu depois daqui nada já... Quinta, 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 quarta e quinta. Quarta e quinta, sim. Quinta, quinta, quinta. Sim, quinta é melhor. Estamos tão confusos. Quarta, faz, 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 faz. Vocês não estão a ajudar nadinha. Quarta, 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 quarta... Podemos fazer os encalhados. Os encalhados. Olha com a ponta de Lisnávia. Quinta, quarta, quinta. Sim. Estamos confusos, não estamos? Quarta-feira de cinzas. Quarta-feira? É, quarta-feira de cinzas. Não se come carne. Não, isso é que tem que comer. Eu não como, eu não como, prometo. Então não há jantar dias de namorados para ninguém. Juro, Joca. Se calhar é melhor fazer isto. Eu não como carne, juro, Joca. É quarta-feira de cinzas e dia dos namorados? De cinzas. É o melhor dia para enterrar uma relação. Amigo. Amigo, estás com uma relação? Estás na dúvida? Como é que há de fazer? Aproveita, este dia tem promoção. Se comemorares o dia dos namorados, podes fazer o enterro no próprio dia. Traz a urna. Crematórios, Inácio e Moura. Inácio e Moura. Inácio só, não é? Só cremamos em caixões de mogno. Quarta dos encalhados. Opa, pronto, ok, vamos pensar nisso durante a semana. A gente depois vai decidir. Não se come carne. Eu não como carne. Opa, passa esta do Benar para a frente. Passa isto. Everything you want to give me. Também não te apetece, não é? Por mim é igual. Não, tocar apetece-te, já percebi. Cantar não. Não sei. Não sei. Não, façam outra música. Façam outra. Um fado. Eu não sei muitos fados. Tens aí o melhor que te arristei de fado do país. E tu tens ali um fadista e estás-me a chatear a mim. Andamos desencontrados do que os teiros, eu que os fados. Andamos desencontrados. Eu não sei muitos fados da vida. Podes saber mais. Vou cantar, vou cantar. Andamos desencontrados com os teiros ou com os fados. Andamos desencontrados. Agora vamos fazer uma meditação. Um fadista de arriba-deste, cantar assim. Arranjo fundo, arranjo fundo, arranjo fundo. Queres fazer? Vai, faz o quê? Mano, anda a fazer o arranjo fundo. Anda. Anda a fazer com ele. Não, tu andas aqui a fazer o quê também? Anda cá. Não sei essa música. Sabes muito melhor que eu, anda cá. Deixa eu estar. Anda fundo, já. Eu não sei. Sabes cantar isso, arranjo fundo. Anda para não. Mano, anda a cantar, pá. Não, não sei. Deixa eu estar. Deixa eu estar. Deixa eu estar. Vai, faz o bandar, pá. Vai, eu arrisco. Vamos lá. Canta-te comigo. Canta, vá. Bora. Qual é o tom? É ré menor? Ah, puto, não sei. É só isso. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer. São só palavras. E o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais. É pesado. Não há paz. Tudo o que quer de mim. Irreais. Expectativas. Desleais. That's it. There's no way. It's over. Vocês e Zani, isto está na tua errada. Não sei o que é que estão a fazer à minha vida, caralho. Eu não sei o que é que aconteceu aqui. Minha voz? Não. Eu não sei o que é que aconteceu aqui. That's it. That's it. That's it. That's it. Desleais. 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 Boa noite a todos. It's over. Good night. Sabes o que é que me... Sabes o que é que... Estás a ouvir. Estás a ouvir. Olha, canta essa. Maninho, sabes o que é que me fez lembrar agora? Quando eu entrei do... That's it. Só ouvia o zambuixo da voz e dizia É pá, o grande carvalhão. Ai, tão bom. Olha, vamos cantar o... Grande carvalhão. Que ele grava. Está indo aí. Ai, ai, ai. É um gravalhão. That's it. Gravalhão. Fudido. David, that's it. É a música. That's it. Faz o final. Olha, tenho uma coisa para vocês. Para tu tocares. Espera aí. Parou. Espera aí. Jéssica. Sente. Sente. Sai. Ok. Redemption Song. Tu a tocar. Bob Marley. Já me lixaste. Já tocaste isso, de certeza. Sim. Por acaso, este tom... Sabes a música? Sabes, sabes. Sim, desce outra vez. Este tom está fixe? Está. Está. Ele está a tocar em solo. A gente outra vez tinha testado o tom em lá. Mas pode ser em solo. Pode ser em solo. Pode ser em solo. Para. Ah pá, sim. Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. Nunca fizemos isto aqui. Redemption Song. Sim. O Pirates, yes, they rubbed by. Sold I to the Martians ships. Minutes after they took eye. From the bottomless pit. But my hand was made strong. By the hand of the Almighty. We're forwarding this generation. We're forwarding this generation. Triumphantly. Won't you help to say. This song's a freedom. Cause all I ever have. Redemption songs. Redemption songs. Emancipate yourself. Romantic slavery. None but ourselves. Can't free our minds. Have no fear for atomic energy. Cause none of them are can't stop at that time. How long shall they kill our prophets. While we stand outside and look. Oh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing. These songs of freedom. Cause all I ever have. Redemption songs. Redemption songs. Redemption songs. Emancipate Yourself from mental Slavery, none but ourselves Can free our minds Have no Fear for atomic Energy, cause none Of them can stop at the time Oh, Lord Shall we kill our prophets While we Staying outside And look, yeah Some say it's just A part of it We got to fulfill The book, yeah Oh, won't you have To sing These songs Of freedom Cause all I ever Have, yeah Redemption Songs, oh Won't you have To sing These songs Of freedom Cause all I Ever Have Redemption Songs These songs Of freedom Redemption Songs O amor a Portugal O amor a Portugal Ela fez A última vez A última vez Foi a última que tu fizeste Cheia 22 segundos Ela teve Tiveste 22 segundos Eu segurei 22 segundos Aquela nota Yeah Aquilo foi só em mente 22 segundos Yeah Foi aqui no Canem E tal segundos Ela contou E depois foi rever O ao vivo Ela teve 22 segundos A aguentar o Portugal O amor a Portugal Estugal Ficou 22 segundos Uau Mas aqui Assim Estás a ver Quando um gajo morre Uau Sim E o David Sentir Bué E estava com o amigo Dalit Estão ali a dizer Eu estava Bué Não estava com o amigo Dalit Mas estava Bué doente Emanuel Queremos ouvir a carta Tu vais tocar Porque a música é tua O quê? Ah é? Sim Sim Dá as mãos Tem trabalhos Dá as mãos Tem trabalhos Obrigado Dono Lopes Obrigado Vais-te sentar Ao pé do Maninho E vais Desabafar A gente já vai Contextualizar A coisa Take 2 Take 2 Vamos contextualizar A coisa A semana passada O Emanuel Escreveu Uma carta De amor De coração partido À Cristina Porque agora tem um namorado E o Emanuel Anda Desde sempre Apaixonado Por Cristina Sempre com o sonho Onde é que tu vais? Não, não Senta-te ali Por bem Não Senta-te ali Por bem Senta-te aqui Ah Oh Maninho Não tenhas medo Não tenhas medo Não tenhas medo Não Ela só boicota A mim Direto E a ti não A ti não Fazer um disclaimer Nem eu Nem o Maninho Temos alguma coisa A ver com isto Não Não É uma questão pessoal Isto é uma questão É uma questão de amor Coração partido Amor Amor É uma questão De coração partido Desliga a televisão Pronto É uma questão de Agarra tantos a mim Amor Basta carrega-as No voluntário Pronto Contextualiza aqui a história Se achou A semana passada Vamos ouvir Perto da meia-noite Abriu-me o coração ao mundo Através deste podcast Tão bonito Que vai ter uma apresentação ao vivo No dia 24 de Abril Compre já o seu bilhete Em pica bilhetes Com o PT Contudo no meu entanto Porém Abriu-me o coração ao mundo Falando de uma paixão antiga Que eu tenho Que eu tinha Uma paixão antiga Que eu tinha Já passou Já passou Com a nossa Estás em fase de negação Estou em fase de negação Com a nossa tininha Ocorre que a tininha Portanto eu pus Nas redes sociais todas Tive milhares de views Naquela merda E ela não te respondeu E ela nem um faxinho Mandou para mim Nem um faxinho Nem um postelinho Nem um boas festas Nem olha gostei muito Este bocadinho Os bifinhos com gomel Estavam bons Pelo que Eu estou a sentir Uma sede de vingança E estou a sentir Que tenho que arranjar outra Portanto vais-te apaixonar Por outra pessoa Sim Se esta semana Não pegar Eu para a semana Arranjo outra Ou seja Vais escrever uma carta De amor Para outra pessoa Sim Até apagar Até apagar Ou seja Vais fechar um circo Um circo Um circo Vou fechar um circo Que é o cardinal E vais abrir outro E vou abrir outro Ok É com a música do É com a música do Maninho Claro Tem que ser com a música do Maninho Vai com tudo Vamos ouvir Eu nunca cantei isto Nem em português Nem em estrangeiro Mas vamos fazer aqui Para mim é um orgulho Só baixar aqui o microfone Basta Já Ok Vá lá Como é que tu costumas começar isto? É o Maninho na casa É o Manuzinho Maninho na casa É o Manuzinho que está chegando É o Manuzinho que está chegando É isso aí Já passou uma semana Nem um postal Nem uma carta bacana Nem uma mensagem Nem um verso Ignorado com sucesso Fiste uma carta tão linda Só para ti querida Cristina Mandei tudo para a retrete Será que não foste à internet? Será que não foste à internet? Agora não vale a pena Ires ver A carta que eu fiz Agora estou feliz Não sou um verbo Agora não vale a pena Espreitares Esquece esse favor Tenho um novo amor Teresa Guilherme 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 Sim Vai Mas que bela ideia De vanguarda Troca-te Tininha Pela velha Guarda E se a Teresa Não for dessas Ligo a seguir Para a Lilica Nessas O que é que tenho É só para quem quer E se não queres nada comigo Pelo menos queres ser teu amigo Tininha queres ser teu amigo Vamos para o refrão outra vez Espera aí que eu estou Agora não vale a pena Agora não vale a pena Ires ver A carta que eu fiz Agora estou feliz Não sou um verbo Agora não vale a pena Espreitares Esquece esse favor Tenho um novo amor Teresa Guilherme 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 Vamos ao refrão É que isto para mim é difícil É porque eu não estou a gerir bem Imagina para a Teresa Guilherme Vamos fazer assim Se para a semana a Teresa Guilherme Não vou responder Eu faço para a Lilica Nessas Vai para o refrão Vai Então vá Espera que eu não sei Que os óculos não vejo Agora não vale a pena Ires ver A carta que eu fiz Agora estou feliz Não sou um verbo Agora não vale a pena Espreitares Esquece esse favor Tenho um novo amor Teresa Guilherme Agora não vale a pena Ires ver A carta que eu fiz Agora estou feliz Não sou um verbo Agora não vale a pena Espreitares Esquece esse favor Tenho um novo amor Teresa Guilherme Teresa Guilherme Estão bom Estão bom Estão bom Estão bom Ó pá Eu espero que a Teresa Guilherme Te responda Eu espero que sim Eu espero que a Teresa Guilherme Esta declaração de amor A Teresa Guilherme Sim Teresa Teresa Desde 1997 Que eu sou apaixonado Por ti Teresa É uma história antiga Anterior à Tininha Até E portanto Eu não sei como é que Eu tinha que abrir O meu coração ao mundo Finalmente Finalmente pá Faz-te um homem Faz-te um homem Já posso abandonar? Já Obrigado Emanuel Moura Obrigado Jéssica Senta-te ali Vamos fechar o episódio de hoje Vai cantar o gente da minha terra Outra vez Outra vez Então tu é que pediste Ah Não foi nada Foi foi Queria ouvir isso Outra vez Há bocado Diceste Ah Queres fechar com isso? Foi muito bom É o que vocês quiseram Não Queremos fechar com uma música tua Uma música minha não Não? Não Já chega Queres fechar com o quê? Uma música minha? Não Já tocámos todas as músicas Já tocámos todas Das que já saíram já O que é que acha tu usa para fechar isto? Eu ia para um fado Eu ia para um fado Com ele a acompanhar Olha para ele E sugirem uma coisa um ao outro Vamos olhar para ali Outro reggae Acabá tão certo São duas horas Reggae então Duas horas é o normal Duas horas de episódio Duas horas e dez É o normal Às vezes vem malta aí De Nazaré Estrada Sabes o meu fado Meu ou não? Não Meu fado Meu fado Meu fado Sabes cantar isto? Eu não sei O Toques e quem o reggae Eu acho que era maravilhoso sim Ação do Engate Ação do Engate Chuva Com ele a tocar A chuva sei né Com ele a tocar sim Tocas isto com o Marisa Não tocas? Hoje não está a chover nem nada Também não estou a ver A canção do Engate A canção do Engate A canção do Engate A versão Com esses acordes maravilhosos Descobre lá o meu tom Sim eu toco também esse Está muito grave Está muito grave Olha posso sugerir uma coisa Que tu nunca cantaste aqui? Julio Nicolau Posso sugerir uma coisa? Sabes tocar o Depois do Adeus? Claro Claro Em Ré Já sabes o meu tom? Já Isso é a canção do Alzheimer Não é? Sim E saber quem sou O que faz aqui? Aquela piada básica de café Nunca cantaste isto aqui Agora vai ser cancelado Estás pronto? Sim vai ser cancelado É sim Não Primeiro vamos jantar Primeiro vamos jantar Mas depois a seguir Jéssica Nunca cantaste isso Isto é Ré? Quis só disse para morrer Não tem que ser mais alto Tem que ser mais alto Sol Sol E agora? Os dois Vamos lá Opa sim Quero muito ouvir isto Maninho e Jéssica Cipriano É só isso que eu precisava Vamos lá Ai não é isto Eu não estou na canção Peraí Tenho medo de me esquecer da letra Sim Cantam o Depois do Adeus Com a letra do Cacão Muito obrigado Sim Só para ver o que acontece Tu estás livre Tu estás livre Eu estou livre E há uma noite para passar Porque não vamos unidos Porque não vamos ficar Eu acho que sim Vamos lá Vamos lá Quis saber que sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber De nós Mas o mar Não me traz Tua voz Em silêncio amor Em tristeza enfim Eu te sinto em flor Eu te sofro em mim Eu te lembro assim Partir a morrer Como amar é ganhar E a perder Tu vieste em flor Eu te desfolhei Tu te deste em amor Eu nada te dei Em teu corpo amor Eu adormeci Eu morri nele E ao morrer Renasci E depois do amor E depois de nós O disser Deus O ficarmos sós Teu lugar Mais tua ausência em mim Tua paz Que perdi Que perdi Minha dor Que eu perdi Tua paz E depois do amor E depois do amor E depois de nós O adeus O ficarmos sós O ficarmos sós O Tom lixou-me Eu fui atrás Imagina que o Tom Estava muito bem para ele Não é? Mas amigos Voltamos na próxima No dia dos namorados Terminamos com esta Terminamos com esta Vai Maninho chegou Maninho Já te botar uma cópia Das chaves Daqui do estúdio Voltamos na próxima Quarta-feira Ou na quarta Ou na quinta Ou na quarta Ou na quinta A gente já vê Muito obrigado Ganda noite Ganda maninho Ganda maninho Ganda maninho Vocês é que são enormes Ganda maninho Pô É o maninho Que tá indo embora Vamos aí Hoje não vale a pena Hoje eu até tô sem grana Aqui em Copacabana Eu quero curtir a festa O resto não interessa Não quero dinheiro nem fama Só amigos, família e a dama Os que tão de verdade comigo Seja qual for o motivo Seja qual for o motivo Hoje não vale a pena Liga Que eu não vou atender Só por ser você Pode tentar Mas não vale a pena Liga Que eu não vou atender Só por ser você Pode tentar Mas não vale a pena Liga Que eu não vou atender Só por ser você Pode tentar Mas não vale a pena Liga Que eu não vou atender Só por ser você pode tentar Olha que energia surreal Eu já tô pronto pro carnaval Quem quiser vem comigo, vem E quem não quiser tá tranquilo também Essa vibe é só pra quem quer Pra quem tá nessa onda comigo Seja qual for o motivo Seja qual for o motivo Hoje não vale a pena ligar Que eu não vou atender Só por ser você pode tentar Mas não vale a pena ligar Que eu não vou atender Só por ser você pode tentar Mas não vale a pena ligar Que eu não vou atender Só por ser você pode tentar Mas não vale a pena ligar Só por ser você Pode tentar, pode tentar Não vou atender Por ser você Não vou querer Pode tentar, pode tentar Não vou atender Por ser você Eu não vou querer Pode tentar, pode tentar Não vou atender Por ser você Não vou querer Pode tentar, pode tentar, eu não vou atender Por ser você, não vou querer E hoje não vale a pena ligar, eu não vou atender Só por ser você, pode tentar Mas não vale a pena ligar, eu não vou atender Só por ser você, pode tentar Mas não vale a pena ligar, eu não vou atender Só por ser você. Pode tentar, mas não vale a pena descrever. Só por ser você. Pode tentar, pode tentar, não vou atender. Por ser você, não vou querer. Pode tentar, pode tentar, eu não vou atender. Por ser você, eu não vou querer. Pode tentar, pode tentar, eu não vou atender Por ser você, não vou querer Pode tentar, pode tentar, eu não vou atender Por ser você, e aí em casa, eu vou querer Um abraço, voltamos na próxima quarta-feira ou quinta Pode ser, pode ser Mas cada quarta-feira, quarta-feira Maninho, está chegando! Muito obrigado, Matheus, foi incrível Muito obrigado Maninho, Jéssica, Cipriano, Manoel Moura, Rui Pereira Oficial Até para a semana! Metam um fiche no vídeo e até para a semana se Deus quiser Muito obrigado